Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu litoral é top. Nós estamos aqui na cidade de Praia Grande, na Vila Mirim. Nós estamos vindo desde o Boqueirão, um fenômeno aqui acontecendo. Muita neblina, nevoeiro, vindo de alto mar. A praia sumiu. Olha aí, ó. Cadê a praia, pessoal? Olha aí, ó. Esse fenômeno acontece em alto mar. Quem já teve a oportunidade em alto mar, né, ver o nevoeiro vindo. Então está encobrindo toda a orla da cidade de Praia Grande. Nós vamos mostrar para vocês aqui. Nós estamos aqui na Vila Mirim, mas a gente vai fazer um trajeto de carro também. Estamos vindo desde lá do Boqueirão. Então está a neblina tomando conta da praia. Cadê a praia? Olha aí, ó. Só estamos escutando o barulho das ondas do mar. Certo? Então muita neblina, um pouco de frio aqui na praia, né? No calçadão aqui, de frente à areia aqui. Então para quem nunca viu um fenômeno desse, O nevoeiro tomou conta da praia, da cidade. Está indo também para os prédios aqui em frente à orla. Vamos dar um giro aqui, ó. Olha lá. Neblina. Tudo neblina. Então está assim hoje agora a tarde aqui, na Praia Grande. O nevoeiro tomando conta da praia. E tem algumas pessoas na praia. Aqui andando, né? Então é isso aí, pessoal. A praia sumiu. Nós vamos fazer um pouco de trajeto através da hora da praia, no carro. E vamos mostrar para vocês. Então, pessoal. Estamos aqui no carro agora, fazendo o percurso. Na pista aqui na praia, né? Olha, pode ver que está tudo nublado aí, né? Aliás, neblina. Neblina tomou conta aí da praia. Geralmente, quando acontece esse fenômeno aí... Geralmente, né? Nos dias seguintes, vem muito sol. Aí o pessoal vai curtir muito a praia, aí muito sol. Após um neboeiro desse aí. Então, você que acompanha o canal Meu Litoral é Top, você aí curte esse vídeo, compartilha aí com seus amigos, né? Se inscreve no canal, dá o seu joinha aí. E sempre nós vamos estar trazendo aí alguma coisa que acontece na região aqui, praiana da Baixada Santista, né? Nesse trajeto, a gente vindo aqui, pela rola da praia, pegamos esse neboeiro. Que não está só aqui na praia grande, né? Está nas cidades aí, praiana da região. Neblina. A praia sumiu, ó. A praia está lá embaixo, mas com muita neblina aí, tomando conta. Algumas pessoas aí sentadas, andando bicicleta, né? Projeto aí. Então, você que chegou no canal agora, você está no Meu Litoral é Top. Nós estamos mostrando aqui esse fenômeno na praia grande, né? Na orla da praia. Neblina. Você que tomou conta aqui, vem de alto mar, né? Tomou conta aqui da orla da praia. Os prédios em volta. Você está tendo a oportunidade de ver aí. No neboeiro aí. Ó, nós estamos aqui na... 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 Na Castelo Branco, né? Na Vila Mirim. E no sentido Caiçara. Então, isso vem ocorrendo desde lá do Mogueirão, né? Desde lá do canto do Forte. E, provavelmente, vai até Solemar, né? Na orla toda da praia. Porque isso aqui está acontecendo na... E para as cidades, na Baixada Santista. Não só aqui na praia grande. Mas, como nós estamos aqui na região, então nós estamos mostrando pra você aqui a cidade de Praia Grande. A neblina aí, tomando conta de tudo. Tá, e como vocês podem ver aí, ó. O neboeiro aí, ó. Tá tomando conta. Praia, nada de praia. Você tá... Só vê aí. Só estão os tratores limpando a praia ali. Dá pra você ver as luzes dos trator. É... Aqui, ó. Tá aparecendo quando nós estamos descendo a serra. Lá na Imigrantes ou na Anchieta, quando tá com nevoeiro, é assim, né? Estamos passando aqui pelo Maracanã. O trabalho aqui da cidade, né? Bairro do Maracanã. Muito nevoeiro mesmo, viu? Esse fenômeno vem de alto mar. Aí vem... Tá vindo pra toda a cidade aqui na Orla da Praia. Então é isso aí, pessoal. Você que tá acompanhando o canal aqui, meu, o litoral é top. Você tá acompanhando o nevoeiro aqui na cidade de Praia Grande e nas outras cidades na região. Esse fenômeno que vem da natureza, né? Vem de alto mar pra cá. Então é até muito legal, né? Uma coisa diferente assim, né? Muitas pessoas talvez até não conheçam, nunca viram, né? E tá um pouquinho frio. Mas provavelmente, quando ocorre esse fenômeno assim, logo os dias seguintes, vem muito sol. Geralmente, né? Então vamos aguardar, né? Se o sol vier praia, litoral, é top. E aí vamos ter praia aí, muita praia. Olha ele ali, pessoal. A nevoeiro aí, ó. Tem um monte de tudo. Então é isso aí, pessoal. Nós já estamos aqui na praia do Caissara, no bairro do Caissara. O mesmo fenômeno acontecendo aqui, certo? Desde lá do Boqueirão, do Canto do Forte, vem esse nevoeiro. Se estende até, provavelmente, Solemar, Manganguá. Porque vem vindo em várias cidades aqui da Baixada. Então, como nós estamos aqui na região, aqui na Praia Grande, na cidade, nós estamos pegando aqui o nevoeiro na hora da praia. Então é isso aí, pessoal. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Quando tiver alguma novidade, outra cidade que o meu litoral é top, nós vamos pra Santos, Manganguá de novo, Praia Grande, vamos pro Guarujá, São Vicente, Peruíbe, Itaia, hein? Nós vamos estar aí em Bertioga, em várias cidades mostrando as cidades, a orla da praia, eventos. Se acompanha o canal aí, você vai receber a notificação de um vídeo novo. Até o próximo vídeo.